Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo de Ark aqui no canal, onde hoje eu vou estar fazendo um vídeo diferente Por que dessa vez eu vou falar sobre a história do jogo, uma coisa que nem todos conhecem Que é sobre como tudo aconteceu no Ark, porque tem baús com doces espalhados pelo mundo E nesse vídeo eu vou falar sobre uma das principais personagens, vamos dizer assim, dessa história Que é a Helena Walker Mas antes de começar eu gostaria de pedir pra você avaliar o vídeo Se gostou da cultura do que você vai ver, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe o sininho Porque isso vai me divertir demais Então as primeiras relações, vamos pro vídeo Bem, primeiramente eu vou falar quem que é a Helena Walker Pra quem não sabe, ela é provavelmente uma bióloga da Austrália moderna Que foi estudar os mapas do Ark e as criaturas que vivem neles Ela criou um monte de teoria maluca e bem da hora a história contada por ela no jogo Nos doces do Aberration, ela menciona o ano de 2008, então ela é desse ano ou depois Foi ela quem escreveu os doces dos dinossauros do game e além deles, ainda escreveu outros falando da aventura dela Ela escreveu, além das notas de cada dino, 30 notes em cada mapa oficial da história Ou seja, The Island, Scorched Earth, Aberration e Extinction Nesse vídeo eu vou resumir cada história pra vocês Pra não ficar um negócio chato, leu nota, tá ligado? Todas elas estão em inglês, então eu já li e vou tentar traduzir aqui pra vocês de forma resumida, beleza? Então, eu vou começar pelo The Island No começo, ela fala que não faz ideia de quantos puros do sol já viveu, que é cada um mais lindo que o outro Fala que teve oportunidade de estudar criaturas que nenhum outro biólogo teve e tal Uma coisa interessante é que ela cria diversas teorias pra fatos do jogo Tipo, no mapa tem um bioma que é sempre de neve e outro que é sempre um sol Ela fala que esse planeta não deve ter inclinação axial, que nem a terra, por isso que não tem estações Fala também que os dinossos sobrevivem sem comer frutas Só tem carnívoros na região e eles conseguem sobreviver Daí ela tenta descobrir porque diz, isso é bem da hora Ela também contou com a ajuda de algumas tribos A primeira dela é a dos Wolfing Wolves, que seriam os lobos uivantes Eles ajudaram ela a conhecer a região, a se estabelecer na ilha E um dia ela chega num ponto que ela mesma iria seguir seu próprio caminho E buscar suas próprias conclusões científicas Outra coisa que é bastante importante ressaltar É que ela é bastante amiga do Edmund Rockwell, que é um químico que ajudou bastante ela nas pesquisas Toda hora ele é citado em suas notas e é essencial pra essa história Ele começou a achar que a vida naquela ilha estava sendo constantemente monitorada E que tinha alguém dando assistência àquelas criaturas E ela ia gravando tudo o que ela descobria e ia passando pro Rockwell Ela achava que a ilha tinha alguma coisa estranha, tinha obeliscos de pedras gigantes flutuando E ela ia passando tudo pro Rockwell Ele falou que provavelmente ela estava tomando conclusões precipitadas E disse que não é só porque aquele mundo não segue as nossas leis científicas Que eles não tem nenhuma lei científica E eles vão procurar respostas na ciência Porque pra quem não sabe o nosso universo é regido por várias leis Lei da gravitação universal, tem muitas Então eles estavam tentando conseguir uma resposta pela ciência Depois de tudo isso ela decidiu iniciar suas pesquisas na água Sim, ela ia estudar a vida marinha E pra isso ela precisou contar com a ajuda de uma outra tribo Os Painted Sharks, que seriam os tubarões pintados Quando ela mostrou a carta que o Rockwell escreveu A tribo tratou ela como se ela fosse uma tal rainha sangrenta O habitat aquático tinha vários cardumes de melodon Ela também observou eles se reproduzindo e conseguiu estudar eles Ela também acabou conhecendo uma espécie de cangurus Quando estava passando pela tribo dos tubarões pintados Ela sabia que poderiam ser um Procoptodon Mas achou bem estranho porque eles não costumam viver naquele tipo de habitat O problema foi que com o passar do tempo As tribos existentes naquela ilha passaram a querer dominar umas das outras E pra Helena aquilo só iria levar ao caos e iria destruir todo o ecossistema daquela ilha Que já estava perdendo um brilho segundo ela Com o passar das notas ela conta que conhece um rumor de uma pessoa Que ela chama de The Beast Queen Que seria a rainha besta, mas besta no sentido de fera, tá ligado? E ela fala que essa mulher conseguiu parar uma confusão entre o cardume inteiro de melodon E durante essas notas ela fala bastante sobre essa Beast Queen E ela tenta convencer ela pra obter o conhecimento que ela pode ter Depois de tempo ela descobre o nome real dela Uma guerreira chinesa que tem grande importância na história do jogo Também escreveu várias notas Já tem vídeo de BR falando dela Tá ligado que o Will do vídeo fez vídeo sobre ela Então se vocês quiserem saber mais sobre ela Mas antes, vê esse vídeo que é até o final, por favor Aqui nas notas não fala como elas se conheceram ou se encontraram Pelo menos eu não consegui ver onde ela fala isso Mas elas são todas em inglês Então se vocês souberem ou tiverem alguma teoria, comenta aí Ela vai falando que a Mei-In consegue domar vários dinos Eles começam a agir como se fossem gatos ou cachorros Que ela conseguiu alguns herbívoros e nenhum carnívoro se aproxima deles Vai relatando vários acontecimentos estranhos à visão da Helena Com o avanço dos estudos da Helena Ela começa a dizer que os animais são utilizados pra cativeiro Que tem alguém que frequentemente doma eles Por isso que eles estão tão acostumados a obedecer os humanos Também fala que os animais podem ser geneticamente modificados E ela vai levar todas essas descobertas pro Broclo Mas antes, ela tem algo pra confirmar Na outra nota, ela já se mostra completamente convicta Que a teoria dela tá certa Que ela já sabe o que acontece com a ilha E tem que levar isso pro Broclo Quando ela disse isso pra ele, ele aceitou Mas ele também havia descoberto uma maneira de interagir com os obeliscos da ilha Ela começa a falar da Iron Brother Wood Que eu não sei se é uma organização que a Helena faz parte Eu imagino que seja Mas ela fala que eles já conseguiram reunir todos os artefatos que o Broclo tinha pedido Que são aqueles artefatos espalhados pelas cavernas E agora eles tinham tentado derrotar os três bosses da ilha A Broodmother, o Mega Pitecos e o Dragão A Helena descobriu que aqueles artefatos se encaixavam no obelisco E a tribo dos Lobos Vivantes Ia procurar os artefatos restantes Ela enfrenta a Aranha e o Macaco Na outra fala que a Meinho foi fundamental pra eles conseguirem esses dois troféus Agora ela precisaria ir atrás da terceira Ela acabou conhecendo uns tais de Conquistadores Como o líder sendo o Gaius Marcelo Znerva Outro que também escreveu várias notas que estão espalhadas pelos mapas do Arco Os Conquistadores também acabaram pegando todas as chaves Então eles teriam que obedecer Mas ela não tinha muita escolha E assim ela foi De repente, eles aparecem com a terceira chave Que é o Troféu do Dragão E pediu pra Helena mostrar pra eles onde ficava a Tech Cave Que é onde esses troféus vão ser usados Ela obedeceu, né? Já tava tudo ferrado Um detalhe que nessas notas não fala que elas tão indo pra Tech Cave Mas é óbvio que é pra lá Porque é lá que a gente usa os artefatos dentro do jogo e tal Bem, ela tem um nervo lá chegando depois de explorar a caverna E percebe que agora ela vai descobrir o que vai acontecer com a vida dela No começo, ela fala que talvez fosse melhor ela nem ter ido atrás de tudo Porque pelo menos vai ficar viva Mas depois ela fala que Pensando melhor, ela prefere morrer buscando a verdade Então depois disso vem a última nota Nela, a Helena fala que ainda tá viva Assim como a Menin E que foi ela que fez a Helena seguir o Nerva pela Tech Cave Depois disso, ela vê através do portal Os corpos de todos os colonizadores no chão Cheio de sangue E o corpo do Nerva desaparecido Depois ela flutuou e viu a ilha que ela habitava Bem parecida com a cena no final do jogo Provavelmente foi isso que aconteceu com ela Ela viu toda a ilha sendo controlada por máquinas E descobre que a ilha era artificial desde o início Exatamente igual a cena no final do jogo Quando você acende Não, é certeza que é isso que acontece com ela Até porque ela consegue todos os troféus e tal Ela não sabe que fez tudo isso Quem foi responsável pela criação dessa ilha E quer, mais do que tudo Descobrir mais coisas sobre essa história maluca Bem, provavelmente mais detalhes dessa história Vão ser revelados na nova expansão O Ark Gênesis Que mostra uma pessoa que muito provavelmente é a Helena Walker Mas eu não vou falar disso agora Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo É um assunto que eu não vi ninguém fazendo vídeo Nem BR, nem Lingo Então eu espero que vocês tenham curtido de verdade Se gostou, por favor, deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Porque isso me ajuda muito Vídeo que eu vou ficando bem grandinho Falando só das notas do The Island Então eu vou deixar as outras notas Para outros vídeos que vocês apoiarem Então, mas é isso Até mais Valeu, falou e fui Vídeo que vocês tenham gostado